Cadê a partida? Vem, Baba. Vem cá, fica com o pai, vem. Boa, garota. Fala pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Teramoto. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Teramoto. Essa aqui é a minha amiga Bartira. E a gente está hoje aqui numa das atividades rotineiras do sítio. Hoje a gente veio colher o pezinho de limão, fazer uma colheita. Eu estava passando por esse pé de limão, a Nath também. Sempre que passeia com os filhotinhos pela Chácara, passa por esse pé. E ela estava me avisando, me alertando, que chegou a hora, a gente tem que colher, senão a gente vai cansar o pé. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A gente vai fazer colheitas. Vocês sabem as coisas que a gente tem plantadas aqui na Chácara? A gente vai mostrar algumas delas enquanto a gente colhe para vocês, tá bom? Solta a vinheta, Nath, vamos colher. Bom pessoal, atividade gostosa em sítio é colher coisa, né? Colher fruta, colher verdura é bom demais, né? Nossa, frutinha orgânica. Esse limão aqui a gente tem muita sorte aqui em Juquitiba. Porque limão aqui, para limão, é uma terra perfeita. O limão vai para frente sozinho. Esse aqui a gente não faz praticamente nada. Ele está aqui no meio da floresta. Na beira do lago. Na beira do lago. E produz assim de montão, igual vocês estão vendo. É aquele limão cravo, né? Não sei se vocês gostam. E aí na região de vocês, pessoal? Onde você mora? É um lugar bom para plantar o quê? O que é terreno bom para plantar o de quê? Conta aí para a gente nos comentários. Aqui para limão é, ó. E a gente tem que descarregar um pouquinho esse pé de limão aqui, senão... Senão o bichinho não aguenta. O que mais, Nath, que produz fácil aqui? Que produz assim fácil? É, conta aí para o pessoal. Ah, aqui as bananas vão bem. Nós temos um pé de pitanga que vai bem. Goiaba. Eu ganhei um pezinho de jabuticaba do Suel. Mas ele é novinho ainda. É verdade. Quem acompanha o canal há mais tempo aí já viu a gente colhendo banana aqui outras vezes, né? Dessa vez, agora, nesse momento do ano, nós vamos colher o limão. Nós vamos colher chuchu, porque a gente tem uns chuchu para pegar lá. Nós vamos colher agora açafrão, mandioca. Não sei se a gente vai mostrar aqui, mas é essa época agora de colher essas coisas. Que benção de Deus! Né? Tem mais banana para tirar. A gente tirou o mês passado. A gente tem foto lá no canal, né? Das banana. E esse é o nosso sabadão aqui na chácara. Já atendemos um pessoal que veio buscar cachorrinho hoje. Que veio buscar uns filhotes com a gente. O Marcos e o... Caetano. E o Caetano. Vieram aí agora de manhã. Levaram a Ketut e o Kui. A gente vai soltar aí nos shorts. Vocês vão ver aí que eles vieram aqui de manhã e levaram os filhotinhos. Então, a rotina da chácara é muito dinâmica, pessoal. A gente faz muitos trabalhos diferentes no mesmo dia. A gente já tratou cachorro, a gente atendeu o público, o pessoal aí, nossos clientes e amigos. E agora a gente veio aqui descarregar esse pezinho de limão. Tem bastante para tirar, hein? É um dia cheio de atividades diversificadas, né, Nath? É. Aproveitando, né? Já está essa semana. Hoje o dia está bonito, ó. Céu limpo, Juctiba. Mas de quarta-feira até ontem estava garoando por aqui. Ah, é. Eu até perguntei para o pessoal aí do canal. O que vocês... Como é que está aí onde você mora? Está chovendo. Teve gente que falou que estava chovendo. O pessoal do Rio Grande do Sul, principalmente, falou que lá está chovendo muito. O pessoal do Rio de Janeiro falou que continua aquele calor na cidade maravilhosa. É assim mesmo, né? A gente tem que meio que se adaptar ao clima de onde a gente mora, né? Ah, e o Brasil é terra quente. Não tem jeito, não. É, o Brasil é terra quente. Mas vai falar isso para quem mora lá no Rio Grande do Sul. Vai, de Santa Catarina e para baixo. A Bartira está aqui, ó. Ô, Bartira, onde você vai? A gente tem que ficar chamando ela, senão ela vai lá, lá para a sala, deitar na sala. Com esse quintalzão só para ela agora. Vem, Bartira. Está no tapete. É, quer ficar deitada no tapete. Tem um tapetinho lá, né? Nath, a gente vai colher tudo esses limões mesmo. A gente tem que colher, Pera. Está tudo madurando no pé, não pode ficar. Mas não vai caber nesse balde, não. A gente vai ter que pegar a sacola. Olha o balde como está. Vamos mostrar o balde. O pessoal vai achar que é laranja, hein? Achar que você está enganando eles e que é laranja. Não é laranja não, é limão. Agora é consumir, partilhar. Quem quer limão aí, pessoal? Tipo, no portão. Se desse, a gente enviava para vocês. Dividir agora, porque tem bastante. Só para nós é pouco. Então, para a gente aqui vai ter que congelar, né? É. A gente pode pôr lá na frente de novo, que nem a gente fez ano passado. Vocês já congelaram limão, pessoal? Alguém aí que está acompanhando o nosso vídeo do canal? Vocês já congelaram limão? A Nath já congelou, né, Nath? Sim, a mãe que falava para congelar, eu congelei. Depois você vai pegando e vai usando. Era a mãe que deu a ideia. Sim. Você já brava agora. Vocês viram, pessoal, a pipoca? Que possessividade. Bom, nossa colheita do limão chegou ao fim. Chegou ao fim não porque o pé zerou, mas porque a gente colheu os mais madurinhos. Olha quanto deu. Se alguém vem visitar a gente aí nos próximos dias, já sabe que vai levar de presente, né? Limão. Limão. E agora eu vou com essa cheirosa aqui da Bartira e com a pipoca pegar... Chuchu. Chuchu, né, Nath? Sim. A gente tem que colher. Deve ter meia dúzia lá para pegar. Eu quero comer chuchu com carne moída. A gente gosta. O que vocês gostam de comer aí na terra de vocês? Aqui chuchu com carne moída é... Salada de chuchu com ovo. Salada de chuchu com ovo. Adoro chuchu, pessoal. Vamos lá, Bartira, pegar um chuchuzinho agora? Vamos. Gostoso demais o companheirismo que esses cachorros têm com a gente, né? A Bartira está aqui fazendo companhia enquanto a gente faz todas as atividades, né, filha? E a pipoca também, né, pipoquinha? Vamos. Bora pegar chuchu, Nath? Eu já estou querendo ver qual vai ser a hora do descanso nesse sábado. Desde que acordamos não paramos ainda. Bora. Filma aí essa lindona. Oh, meu Deus. A Bartira. Bom, pessoal, chegamos no pé de chuchu. A gente já tentou plantar chuchu na cerca aqui, tentou plantar chuchu na tela dos canios. Mas o lugar que mais dá chuchu aqui é aqui, largado, no meio do mato, subindo em cima dos pés de manacá. No meio das pariparobas. No meio das pariparobas. Porque onde a gente plantou e ficava muito exposto, os passarinhos vinham e detonavam, né? Então, essa aqui ficou sendo a moita do chuchu. Tá, a maior emaranhada. Cresce selvagem aqui do que tipo, né, Nath? Cresce. Mas aí a gente pega, né, pelo menos. Se não é o passarinho que pega. O chuchu também é onde ficou cresce selvagem, né, Nath? Olha lá onde ficou crescer o chuchu. A gente tem que... Esses aqui vão ser os mais difíceis, né? A gente vai ter que capturar eles. Você viu como é? Tá expediente, hein? Olha o tamanho do chuchu. Olha o chuchu. Tem mais aí? Tem. Passa por aqui que eu ponho nessa cova. Tem, Miriha. Deixa eu ver se eu pego mais um aqui. Caiu aí no meio do... Achei. Achei. Tem um na sua cabeça. Ah, eu vi outro aí também. É chuchu de altitude. Ai, caramba. Rolou lá embaixo. Em cima da sua cabeça aqui, ó. Só olhar pra cima. Olha, esse aqui vai dar pra pegar com a mão. Com a mão. Nath, a gente vai continuar pegando chuchu. Bora. Tem que tirar, senão ele vai brotar aí. Opa. Uma coetinha de chuchu. Deixa eu pegar aquele que fugiu lá. E a Bartira gosta de ficar se esfregando. Tá no meio da planta. Bartira. Bartira. Ó. 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 Olha o tamanho dos chuchu Nath. Eu sei, mas tem que colher. Tem uns que estão aqui, ó. Tem uns aqui. É. Tem uns três, quatro aí. Aí, pessoal. Pra vocês não acharem que só dá em lugar ruim. Tá começando a brotar. Tira que nós vamos plantar ele. Tá brotando ali, ó. Tem um pendurado ali. Tem uns que estão por aqui. Aí, ó. Só a frente. Está na mão da folha, no sentido aqui, ó. Tem dois, ó. Aqui, ó. Ah, linda. Isso aí. Tem mais um na sua frente. Acabei de ver. Opa. Ixi, tem um grandão ali no chão também. Ih, gente. Estamos dando chuchu também. Se alguém quiser chuchu. Só passar aqui na chacarateira mota e pedir. Vem com o Madi pra levar pras crianças comer chuchu. Lude. Vem, Lude. Vem, Lude, né? É isso, mano. Os outros estão pequenos ainda. Deixa aí crescendo. Vem, Lude. Vem, Lude, tá nóis. Tô roscado aqui. Você me ajuda, Lude. Vai. Eu não queria... Estoural. Estoural. Mas é isso aqui, Lude. Tá vendo? A mãe ia ficar contente, hein? Se ela visse uma colheita dessa aqui de chuchu, ela ia ficar doidinha. É isso, gente. Uma parte do nosso sábado. Porque nem só de cachorro vive o... O homem, a mulher, do pulo. É isso aí. Bom, vocês puderam acompanhar um pouquinho dessa colheitinha aí. De limão, de chuchu. Limonada e recheio para... Salada vai ter... Salada não vai faltar. Não vai tirar. Isso passando porque se coçando. Mas você não toma limonada. Não come salada. Mas tá aqui com a gente, né? Não foi o moral. Bora, Nath. Dá um tchau aí, então, para a galera. Pessoal. Agora a Nath vai fazer um chuchu carne moída para mim. Beijo no coração de todos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que é um pouquinho diferente. E... É isso aí. Beijo. Coração. Tchau. Bora, Bertira. Vamos? Vamos, filha. Agora você vai poder voltar para o seu tapete. O que a gente podia falar sobre esse momento? De como ela é uma boa companheira? A gente pode mostrar um pouco do que a gente está fazendo todo dia. A gente cuida dos bichos, cuida das plantas, colhe o que a gente planta, planta para colher. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...